Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Gente, com essa lavadora de alta pressão Texas, da Intec Machine, vai ficar fácil de encarar qualquer sujeira. Dá pra lavar o quintal, os azulejos do piso, carros, bicicletas, janelas, calçadas e muito mais. Vai ficar bem mais fácil limpar tudo o que você precisar. O legal é que você pode controlar a força d'água, deixando o jato bem concentrado pra sujeiras mais difíceis ou um leque suave pra regar plantas. E isso sem gastar aquele tantão de água, viu? É que a economia de água gerada por uma lavadora como essa é de até 80% em comparação ao uso de uma mangueira de borracha. Bastante coisa, né? Além disso, com essa lavadora de alta pressão, a faxina vai ficar bem mais rápida. Sobra até um tempinho pra curtir um cine pipoca deitado no sofá, né? Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Tchau! Tchau!